Usar a quantidade adequada de sal enquanto prepara o alimento da família é responsabilidade de quem cozinha. A Isabel sabe disso, mas admite que exagera um pouquinho. Eu, particularmente, consegui tirar um pouco de sal, substituindo por temperos. Mas eu confesso que o saleiro na minha mesa fica para quando eu for almoçar, jantar não, mas almoço sempre, né? Eu sempre incluo um pouco de sal na minha comida, no meu prato. E a saúde como é que fica? Pois é, o doutor fica a pé comigo, né? Fazer o quê? Segundo o Ministério da Saúde, 70% do sódio consumido pelos brasileiros vem da alimentação feita em casa, principalmente do sal de cozinha. Os demais 30% são de produtos industrializados. E é essa fatia que o governo quer disciplinar. Desde 2011, o Ministério da Saúde fechou acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos pela redução do uso do produto. A meta do Ministério da Saúde é de até 2020 reduzir, no mínimo, 28 mil toneladas de sódio na produção de alimentos industrializados. E o benefício disso para a saúde dos brasileiros também se dará a longo prazo, com a redução de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, acidente vascular cerebral e infarto. O acordo entre indústrias e governo prevê que 18 categorias de alimentos devem ter o sódio reduzido em 28 mil toneladas até 2020. Com isso, o Ministério da Saúde projeta 15% de redução nas mortes por AVC e 10% por infarto. O primeiro balanço, divulgado esta semana, apontou entre 2011 e 2012 a redução de 1.295 toneladas de sódio no macarrão instantâneo, pão de forma e bisnaguinhas. E até o final desse ano, essa redução deve atingir 1.800 toneladas de sódio a menos nas prateleiras dos supermercados. O senhor, quando compra pão, quando compra algum produto no supermercado, costuma observar a tabela nutricional, saber os componentes desse produto? Não, não uso. Não tem essa preocupação? Não, só a validade. O nível de sódio é muito acentuado em todos os produtos, inclusive, porque os produtos são produtos que precisam do sódio para se manter conservados por um período de tempo. Mas a preocupação é realmente bastante visível com relação ao nível de sódio. Excesso de sal, a gordura também, as coisas, né? Tudo isso que eu observo? Tudo isso. Nunca paro para ver, para olhar a embalagem. Não paro. Eu acho que é importante as pessoas aprenderem a olhar um pouco os rótulos e pensar um pouco nesses produtos, ensinar aos filhos também, que esses são produtos esporádicos para um consumo eventual e não para uma rotina alimentar. Recente pesquisa do Ministério da Saúde revela que 16,5% dos brasileiros trocam o almoço ou jantar por pizzas, sanduíches e salgados. 23,3% toma refrigerante no mínimo cinco dias por semana e que 31% consomem carne gorda e alimentos com gordura saturada. Esta nutricionista defende mudanças de hábitos e o retorno a uma alimentação mais saudável e doméstica. Voltar a cozinhar em casa, fazer refeições domésticas, entrar no supermercado com essa proposta nas famílias, assim, de escolher alimentos que sejam efetivamente mais saudáveis. E aquilo que a gente percebe lá, que é um alimento, que a gente sabe que está no rol das porcarias, né, no rol daquelas, que seja eventual, que seja de vez em quando. Se a gente tiver esse entendimento, eu acho que a gente dá um passo bastante grande na redução de algumas doenças. Então, eu acho que a gente tem um passo bastante grande na redução de algumas doenças.